Hello, guys! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Barcelos do Desaniversários e hoje nós vamos conversar sobre o meu segundo livro da Rai Tavares. Tô falando de Os Doze Signos de Valentina. Esse foi o livro de setembro do clube e foi uma grata surpresa. Gente, vocês não têm noção do quanto foi legal ler esse livro. E mais, nós terminamos a leitura com uma videoconferência com a presença da Rai Tavares, que é a autora do livro. Foi tão legal! Vocês não têm noção do quanto foi incrível. Só que antes da gente falar um pouquinho sobre o livro, eu quero conversar com vocês sobre uma pergunta que eu fiz pra Rai e que me deixou bem, assim, triste. Eu pedi pra Rai explicar pras meninas por que era tão problemático as pessoas baixarem e-books piratas. Então, assim, a gente sabe que vivemos num país que é muito difícil você ter dinheiro pra comprar um livro, você ter dinheiro pra comprar um e-book. É tudo muito complicado. Só que, a partir do momento que você baixa um e-book pirata, você tá tirando do autor a remuneração pelo trabalho dele, né? Então, a Rai, pra vocês terem uma ideia, levou mais ou menos um ano pra escrever esse livro. Cara, o trabalho de um ano que você tá tirando, enfim, né? O dinheiro dela, porque foi ela que escreveu essa história. É o trabalho dela. Só que aí, o que que acontece? Foi a parte que mais me chocou. Sabe qual é a média, o percentual que um autor recebe sobre o preço de capa? De 8% a 10%. Então, pensa, um livro que custe 30 reais, o autor vai receber 3, cara. 3 reais. Vocês têm noção do quanto é isso? É muito pouco. E, assim, então, já não é um negócio bem remunerado, né? É difícil você ganhar livro sendo um escritor no Brasil. Mas difícil ainda com a pirataria. Então, gente, por favor, não baixem livros piratas. Isso prejudica muito, mas não só o autor prejudica uma cadeia de produção. Porque vai prejudicar a editora, vai prejudicar as livrarias e, no fim, vai prejudicar nós mesmos. Porque aí, por exemplo, se o livro pirata for muito baixado, as pessoas não vão comprar o livro físico ou o e-book. Por consequência, o valor deles vai aumentar. Porque eles não vão fazer uma tiragem tão grande. Eles vão fazer tiragens menores. E quanto menor a tiragem, mais caro o livro. Então, assim, é uma reação em cadeia, sabe? Então, antes de baixar um e-book pirata, pensa muito nisso. É o trabalho do autor. Trabalho de um ano. 8% a 10%. É muito pouco. Recado dado, agora vamos falar sobre os doces signos de Valentina. Esse livro conta a história da Isadora Monaco. A Isadora, ela tem um namorado que eu até esqueci o nome do embuste. Também não faço questão de lembrar. Ela tá ali comemorando o aniversário dela. E, do nada, ela descobre que ele está tendo um caso com a Amanda, que é uma amiga dela. E, cara, isso aconteceu no aniversário da Isadora. Então, a Isadora ficou completamente triste, desanimada. Ela entrou numa depressão, assim, em casa. Então, ela ficou durante alguns meses em casa, sem querer sair, sem querer ver ninguém. Até que uma prima resolve pegar a Isa. E, não, vamos sair. Hoje é o dia de você sair, de você conhecer pessoas novas. E elas vão. Realmente, a Isa sai, até curte um pouquinho, conhece novas pessoas e tudo mais. Nessa mesma semana, a Isa, que faz faculdade de jornalismo, tem um trabalho que é o seguinte. Eles têm que fazer um blog investigativo. Pode ser de qualquer tema. E a Isa resolve, então, fazer um experimento. Que são os 12 signos de Valentina. Então, ela vai criar esse blog anônimo. Ela vai se chamar Valentina. Ninguém da faculdade sabe que é a Isadora. E qual é o experimento? Ela vai sair com os 12 signos e vai escrever sobre eles. Lógico, né? São pseudônimos. Mas ela vai falar sobre como vai sair com cada um dos signos do Zodíaco. Então, ele é um livro que intercala muito sobre a vida da Isadora. E também sobre as saídas dela, né? Então, é um livro muito gostosinho, muito dinâmico. Eu quero achar aqui pra vocês a parte do blog, porque é muito legal. Primeiro que ele tem a diagramação super bonitinha, ó. Eles conversam bastante aqui por WhatsApp. Mas a parte do blog... Olha que bacana. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Tá, né? Então, aqui, ó. A parte de Virgem. Então, ela faz todos os comentários, ó. Qual que é o pseudônimo? Então, o de Virgem é Kim Jong-jin. Vem cantar aqui no pé do meu ouvido. A idade, o aniversário, a música que define o signo. E aí, ela conta um pouco sobre a experiência de cada um dos signos. Só que, no meio dessa história, vai aparecer um menino que... Ele não tem signo. Ele não sabe o dia que ele nasceu. E aí, eu já não vou contar mais nada pra vocês. É um chiquelite fofinho. É um chiquelite muito gostoso. Muito fluido. Em alguns momentos, eu achei que os encontros ficaram um pouquinho repetitivos. Mas, chega no final, você fica, sabe? Coração quentinho. Porque, realmente, é uma história muito gostosa. É um chiquelite que eu recomendo, assim, ó. Pra você que tem 16, 17, 18, 80, 50. Sério. É aquele livro que, realmente, vai te fazer rir. Vai te deixar com o coração quentinho. Vai te fazer esquecer dos problemas. E vai querer ser amiga da Isadora, cara. Vai querer ser amiga da Isadora. Ou, talvez, até fazer o experimento da Valentina. Por que não? É cinco estrelinhas. É favoritado. Recomendo demais pra vocês. Não sei se chega a ser bem um chiquelite. Eu acho que ele fica aí mais num romance contemporâneo. Só que, o que ele é muito legal também, é que ele se passa no Brasil. Então, se você mora em São Paulo, você vai se identificar com vários lugares. Eu gosto muito disso, da gente ver a nossa história, ver a nossa cidade, né? Descrita num livro. Então, isso foi um ponto bem positivo. E a leitura, como eu disse pra vocês, é super fluida, super gostosa, rapidinha. Eu amei. Eu amei. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Adquiram os 12 signos de Valentina. Eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês conferirem lá na Amazon. Adquirindo por esse link, vocês me ajudam com uma pequena comissão. Não vão pagar nada a mais por isso. E lembrem-se, clica no gostei. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Já aproveita, ó. Tic! Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até a próxima. Tchau!